Aqui é mais um vídeo. Se você gosta de vídeo review, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. E vamos começar. O review de hoje é sobre esse livro, O Peregrino de John Boone. Dizendo, este é o livro mais vendido de todos os tempos depois da Bíblia. A Bíblia tem 3 bilhões e 900 milhões de cópias vendidas. Peregrino tem 900 milhões de cópias vendidas. E por qual motivo? Por ser um livro que explica de forma alegórica a Bíblia. A Bíblia e a jornada do cristão para o céu. Explica de forma bem alegórica, de forma bem metafórica, fantasiosa. É uma história bem legal. Eu ganhei no meu aniversário e ainda estou lendo. Esse livro foi publicado em 1678 e quem escreveu esse livro foi John Boone. O livro é bem bonito. Nessa nova edição vem com atualizações de Judith Markham e notas de Warren W. Wisber. E, cara, é um livro bem legal. Bem legal mesmo para você ler, para você entender a palavra de Deus com alegorias, ok? É um livro incrível e eu recomendo muito que você leia este livro. Com as novas adaptações dele e etc, etc, etc. Ele tem aqui cerca de 227 páginas, ok? Lembrando que ele vem com notas de atualização para você poder entender mais o linguajar da época do John Boone. Ele é bem bonito, bem solto. E é mais um livro incrível para o nosso quadro de reviews. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal. Se você me perguntar, Lorena, você recomenda esse livro? Claro que eu recomendo. Deixe o nosso outro vídeo respondendo os comentários. Que eu respondi os comentários. E nos acompanhe que temos muito mais novidades para vocês, ok? Muito obrigado, pessoal. Deixe seu comentário aí embaixo. Compre esse livro, viu? Muito bom para você poder entender de forma bem alegórica a Bíblia, ok? Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado.